American Tour sempre inovando, traz mais uma novidade, conta pra gente, é o Vale Viagem. É o Vale Viagem da American Tour, totalmente gratuito, não tem anuidade, não tem mensalidade, não tem cobrança, absolutamente nada. Você vem aqui, faz um cartão conosco, um cartão magnético, muito bonito, você faz um cartão conosco, começa a depositar, você consegue ver no site pelo seu CPF o valor do saldo e na hora que você for querer viajar, você usa esse valor pra poder abater do seu pacote. Fantástico, inédito no mercado Vale Viagem da American Tour. É legal, primeiro, pra você dar de presente e é legal também porque muitas vezes a gente não consegue guardar dinheiro pra viagem. A gente fala, vou guardar dinheiro pra viagem e não faz isso nunca. Então, com esse cartãozinho aqui, é legal porque sobrou uma graninha, joga aqui. Sobrou uma graninha, joga aqui. Quando você ver, já tem o dinheiro pra viagem. Praticamente todo o valor e é gratuito, não tem custo absolutamente nenhum. Ninguém vai ficar te ligando pra cobrar boleto, nada. Legal, é como você quiser, o tanto que você tiver de grana aí, você vai depositando aqui nesse Vale Viagem. E é um presente muito legal. Fantástico. Não esqueça, American Tour, 9 de julho, 385-3406-1813, porque na American Tour você vem ser feliz!